Gravação iniciada. Então, novamente, boa tarde a todo mundo que entrou. A lista de presença a gente vai passar no final da reunião aqui, né? E junto com eles vai ter uma lista também avaliativa, que é para vocês falarem sobre o processo e o que vocês acharam sobre a oficina. Eu peço que todo mundo que está participando aqui avalie. Nós vamos fazer aqui uma oficina básica do Canva, explicando como é que funcionam as ferramentas dela. Ela tem o principal intuito de ajudar o pessoal, que faz parte da comissão da Noite do Murcego, que é o evento que nós do grupo de pesquisa em zoonoses de saúde pública fazemos, que é uma noite que vai acontecer agora em outubro. Já já vai estar aberta as inscrições para vocês participarem. E aí, como vimos, uma oportunidade aí para fazer essa oficina, não só para o pessoal que vai participar, né? De fazer as artes. A gente decidiu abrir também para quem quisesse de fora participar também e aprender um pouquinho para quem tem alguma dúvida, mas vai ser basicamente isso, ensinando como funcionam as ferramentas dentro do site, né? Ou do aplicativo, se vocês tiverem baixado. A oficina hoje vai ser dividida em três partes, sendo a primeira, mostrando de fato essas ferramentas, como eu falei para vocês. A segunda, o professor Aristeu, que é meu orientador, ele vai explicar para vocês um pouquinho sobre direitos autorais de imagem, como escolher as imagens na hora de colocar em publicações, em apresentações como o CEMIC, ou em banners e folhetos, que é o nosso intuito aqui, relacionado à Noite do Murcego. E após essa tepa, eu vou participar com vocês, e aí peço que vocês interajam, que vai ser a gente criar juntos um modelo, colocando em prática o que foi visto no início da apresentação. Ok? Então eu vou transmitir aqui para vocês. Então tá aqui. Quando a gente entra no site do Canva, a primeira coisa que a gente vê é isso aqui, eu vou mostrar para vocês de fato, bem do comecinho, e se alguém quiser falar alguma coisa, quiser, é só desmutar, tá? Que eu pauso. Mas enfim, quando vocês abrem o site do Canva, essa daqui é o layout que vocês veem. Então, na abazinha à sua esquerda vai ter projetos, que todos os projetos que você já fez, vão estar aqui salvos, tá? Dentro desses projetos, vocês podem criar pastas. Eu criei mesmo aqui da oficina de hoje. Então, tem algumas pastas, coloquei aqui alguns exemplos de coisas que a gente vai ver durante aí a apresentação. E aqui vocês também conseguem pesquisar algum modelo, por exemplo, slide. Clico em modelos do Canva, e ele vai trazer para vocês aqui alguns modelos que vocês podem editar, não só do Pro, mas também do gratuito. Então, ele a todo momento vai estar trazendo ideias aqui para vocês, como esse daqui. Olha que bonitinho. É tão bonitinho que eu usei ele para a apresentação de hoje. iniciando a apresentação da oficina do básico, né? Aqui eu trouxe para vocês um exemplozinho do que pode ser feito no Canva com as ferramentas básicas mesmo, sem nada muito extremo. E é outro exemplo para o pessoal que vai usar a neite do mousseico. Lembrando que assim, gente, eu estou trazendo alguns exemplos desse daqui, por exemplo, que é algo para mídia, para ser postado em slide, ou em apresentação, mas eu vou trazer também algumas coisas que vocês podem utilizar de fato nos banners. Então, começando, o Canva, ele tem esse layoutzinho quando você entra aqui para mexer, né? Nessa aba à esquerda, tem designs que você pode, dentro de uma arte, editar já direto algumas opções que eles vão lhe dar. Também layouts para você alinhar a marca, alinhar estilo, ele vai lhe dar opções daquilo que você fazer. E os estilos, vocês podem sempre mudar a palheta de cor. Eles vão lhe dar também palhetas de cores de imagens que você utilizou aqui. E você pode editar totalmente a sua arte a partir disso. E isso não é só na opção de slide. Eu trouxe slide para facilitar a apresentação, mas em qualquer arte que você estiver moldando, ele vai lhe dar essa opção que assim você consegue, de fato, trazer novas ideias relacionadas. Ele vai lhe dar também modelos de letras e por aí vai. Em elementos, que é o título desse slide, você consegue gratuitos e pró aqui. Tem como você utilizar alguns modelos que são pró. Eles vão ter marca d'água. Vou colocar um exemplo aqui de detalhes. detalhes. Quando você coloca, esse primeiro aqui, ele já tem marca d'água. Ele é um pró. Só que o que acontece? Eu escolhi um que as linhas dele são extremamente fininhas. Então, você consegue utilizar ele sem problema nenhum. E no final, na hora de salvar, é só você optar por salvar com a marca d'água. e aí você consegue salvar com um elemento pró, mesmo sem pagar nada, mesmo deixando gratuito. Então, essa é uma opção da gente conseguir utilizar, né, um elemento pró. Tentei o pró. Tem os elementos gratuitos e tem algumas outras coisas que a gente pode utilizar que vão auxiliar na hora da gente colocar a arte propriamente dita, como as sombras. Sem M. Então, aqui tem algumas opções gratuitas. Esse aqui é gratuito. Que você pode arrastar ele sempre que quiser, tá? No cantozinho aqui, você aumenta. E aí, colocando de fundo, você cria uma profundidade na arte. E isso pode ser utilizado, por exemplo, se você quiser colocar uma palavra aqui em cima, você coloca ela em branco e aí vai destacar ou só para trazer uma profundidade mesmo. Tem molduras também, para se você quiser colocar imagens na sua arte, você utilizar molduras. Mas, por exemplo, eu gosto da moldura de porta-retrato. Ele vai lhe dar... ó, polaroid. E aí, é só você colocar uma imagem aqui e você vai ter essa imagem com moldura. Pode ser, por exemplo, moldura rasgada. Vai trazer essa ideia de rasgado. Você pode, por exemplo, tem algumas que têm textura. Então, a imagem que você colocar aqui, ela vai estar modificada, vai estar com a textura dessa moldura, vai ficar aparentando papel. por aí vai. Tem como você colocar fotos aqui também. Por exemplo, morcego. Vem a opção de fotos aqui. Lembrando que todas as fotos que você consegue pegar do Canva, elas não têm direitos autorais, então elas estão liberadas para vocês utilizarem em artes. o que facilita bastante porque a qualidade delas é boa. Vocês veem que eu amplio aqui e ela continua com qualidade boa. E aí, utilizando desses elementos, vocês conseguem modificar ou não têm edição nenhuma para um que vai trazer um pouco mais de animação para a sua arte, seja ela slide, banner, colheito. Isso que eu fiz aqui em que as coisas estavam se mexendo, ela não é uma transição, ela é um efeito porque quando você clica em cima de um elemento ou de uma letra, vai aparecer na parte superior uma aba de configurações para vocês mudarem da maneira que desejarem, seja mudando a fonte, o tamanho, a cor, para deixar em negrito, em itálico, sublinhado, taxado, maiúsculas, que aí você vai deixar tudo maiúsculo ou voltar ao normal. Você consegue mudar o alinhamento, colocar em tópico e também o espaçamento dessas letras. Então, eu consigo deixar as letras mais espaçadas. Dá para ver ali no fundo, ela mexendo. Ou eu posso mudar também a linha de um texto. Então, as linhas, quando elas estão muito espaçadas, eu consigo deixá-las um pouquinho mais juntas que aí elas vão caber dentro de algum quadrado específico que vocês querem que ela esteja. Tem efeitos também que vocês podem colocar nessas letras. Então, aqui ele está sem nada, mas eu posso colocar qualquer um desses aqui. Posso deixar em neon e por aí vai. E sempre vai aparecer uma aba aqui embaixo em relação ao que você pode modificar em opção a esse efeito. inclusive, deixar curvado também ou deixar reto e ao curvar você tem sempre a obsessão de escolher qual grau dessa curva você quer. Eu vou deixar em nenhum. Outra coisa é você querer mover. Olha, eu estou mexendo tudo ao mesmo tempo. Para fazer isso, você precisa agrupar. Isso é bem útil na hora que a gente quer mexer um elemento como esse. quero mexer em alguma coisa atrás, mas não quero mudar a configuração de como eu deixei aqui porque já estava suficiente. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui para trás que fica mais fácil para eu mostrar. Vocês vão, se for no celular, você clica e segura o elemento e aí vai aparecer a opção de selecionar vários e de agrupar. Se for no computador, como é o que a gente está fazendo, é mais simples. Vocês vão clicar e arrastar e aí vai aparecer a opção de agrupar e agora eu consigo mexer nos dois. Mas se você quiser modificar, você vem aqui e solta, clica nele e vai aparecer a opção de desagrupar e agora eu consigo mexer um só da maneira que quiser e que for apropriado para a arte. Então, esse efeitozinho aqui foi clicando aqui em animar e aí aqui tem algumas opções do que você pode fazer. Eu coloquei esse aqui de recorte que ele traz essa sensação de como se a arte estivesse sendo montada enquanto você está apresentando. Nesses elementos aqui que eu trouxe para vocês, eles têm pró como esse aqui. Esse é um elemento pró. Esse aqui também é um elemento pró. e eles não vão aparecer a marca d'água porque são elementos de detalhe. Então, quando é um elemento que cobre a parte toda, por exemplo, se essa parte atrás da palavra elemento fosse pró, ela estaria com a marca d'água do câmbio e daria para ver claramente. Mas como o outro é em, vamos dizer, PNG, essa marca d'água não fica tão evidente. O tamanho que você deixa a imagem também vai influenciar. Quanto maior, mais fácil vai dar para ver e por aí vai. Então, aqui eu adicionei nesses elementos, eu adicionei elementos gratuitos, elementos pro, tem uma sombra aqui embaixo. A moldura eu não precisei adicionar porque eu não adicionei fotos. E de textura, que é aquilo que você coloca no fundo, para dar textura, eu coloquei isso aqui porque sem eles não ficaria uma imagem tão preenchida. então assim você consegue preencher um pouquinho mais a imagem e aí uma coisa que é a mesma informação dá um pouquinho mais de destaque e quanto mais destaque você tem para aquela informação, mais você vai atrair as pessoas a prestarem atenção naquilo. Seja numa apresentação, seja num banner, quanto mais destaque você dá, mais atenção você chama. Aqui tem as opções de texto. Mais uma vez eu utilizei as opções de animar. Então esse aqui é um elemento, não é um texto, mas eu queria que esse elemento ele ficasse girando. Então quando eu aperto aqui, ele está ali o tempo todo girando. Pode ser utilizado em várias outras coisas. Por exemplo, no vídeo que eu postei de divulgação dessa oficina, atrás da minha foto tem um elemento girando o tempo todo que era para simbolizar alguma coisa relacionada a live, algo ao vídeo e tal. E aí, para fazer isso, eu utilizei de fato esse elemento de animar que tem a opção a duração de tempo que você quer. Então se eu quisesse deixar ele por 30 segundos eu conseguia. E isso é muito bom para quando você vai salvar um vídeo de divulgação e você quer colocar uma animaçãozinha assim, para você não postar um vídeo de divulgação de seus stories de 3 segundos, você vem aqui e coloca a quantidade que você quer, o normal de stories é 15, e aí ele vai ficar aos 15 segundos aqui girando e você vai ter um vídeo de 15 segundos para contar em suas stories. E aí aqui eu apertei no elemento que eu queria, de novo, editar a imagem, inverter as opções que você tem aqui, a que eu consigo alterar a cor dessa imagem porque ela não é uma foto, ele é um elemento. Então eu peguei na aba, novamente na aba esquerda aqui em elementos, selecionei detalhes e escolhi um elemento que eu queria, que foi essa estrelinha, né, a imagem eu quis deixar na cor preta mesmo, aqui você consegue colocar bordas, eu não coloquei bordas, mas você consegue colocar, e aqui em animar, eu apertei nesse de girar, mudou o nome aqui, mas o nome fica animar, quando não tem nada, e eu botei a opção de girar. Fica como, quando você clica aqui em cima, tem os elementos mais sutis, que são esses que só aparecem, de fato, os exagerados, que é aquela opção de recorte, tem a opção neon, que ela dá uma piscada, cambalhota, e aí vai, e os receitos de movimento, que são efeitos que vão ficar fazendo aquele movimento até o final. Então tem a opção de girar, que é essa, mas tem também a opção de piscar, que aquele status que o estúdio ali está fazendo, tem a opção de pulsar, esse pull-flop que está fazendo essa opção, e tem a opção de sacudir, que ele fica tremendo aí o tempo todo. Então essas são algumas opções. Quando você clica aqui na aba esquerda em texto, vai ter opções para você utilizar, então vai ter o padrão, quando você clica aqui, ele vai vir com essa fonte, que é a fonte padrão, tá? E aí você pode escolher qual tamanho você quer, que ele já vai lidar um tamanho previamente disponibilizado, mas você pode alterar o tamanho do jeito que você quiser aqui, alterar essa fonte. Porém, ele lhe dá algumas opções de organização dessas, desse texto, né? Esse aqui é o clássico, que eu coloquei para vocês, mas tem essas opções aqui também, que estão agrupadas, como vocês podem ver. e eles lhe dão já agrupadas, é só vir aqui, tem as opções pró, mas também tem opções gratuitas, como esse tatu é gratuito, esse daqui também tem várias opções gratuitas aqui que podem ser utilizadas. Ó, esse daqui, por exemplo, que eu botei esse de exemplo daquele efeito. você pode utilizar a mesma letra ou letras diferentes e para dar um destaque você vem no efeito e ele está com esse efeito de vazado. Se tivesse sem efeito nenhum, seria outra proposta. Então, assim você consegue modificar aquela ideia e fazer uma proposta totalmente diferente do que vocês tinham planejado no começo. E aí, com os efeitos e as letras que vocês colocam, vai trazer uma ideia completamente diferente. tem algumas opções também aqui de uploads, né, aqui, vai ter salvo todas as fotos que vocês já colocaram aqui. Então, todas as fotos que vocês colocam aqui, se vocês não excluírem, elas vão estar salvas aqui, aba esquerda, uploads. Você que consegue adicionar um upload clicando aqui, vai para a sua galeria e você coloca o que achar interessante. Mas tem a opção de vocês irem aqui de novo em fotos e escolher a foto que você quiser, tá? Aqui eu trouxe algumas opções para trazer uma ideia para vocês de como utilizar essas fotos e aquela moldura que a gente trouxe antes, né? Então, como é que eu faço isso? Esse daqui, por exemplo, ó, está agrupado, são molduras de letras que tem lá e aí eu peguei essa imagem e coloquei. Quando você coloca uma imagem aqui em cima, vou colocar uma aqui só para exemplificar. Você arrasta ela e coloca em cima da moldura. Aí ela já vai entrar. Quando você coloca essa imagem aqui, você clicando duas vezes em cima, você consegue cortar ela. Ele ampliou aqui, tá? A letra E que estava aqui. E aí você consegue cortar da maneira que você quiser. Mas você está vendo que ela fica meio transparente, então você consegue ver o que está no fundo. Então, dessa maneira, após agrupar as molduras da maneira como você achar correta, você agrupa, né, arranja da maneira que achar correta e aí você vem colocando a imagem, encaixando ela e assim você consegue fazer aquela arte dela encaixada ali. e pode ser usada de várias maneiras. Outra maneira que eu usei aqui também é uma letra O, tá? Eu coloquei uma imagem aqui de um cachorrinho, só que eu queria que ele ficasse vazado, como se o cachorro estivesse passando da letra. E aí, para fazer isso, eu peguei a mesma imagem, recortei ela de uma maneira que ela encaixasse aqui e encaixei ela em cima e fui lá e agrupei ela. Tá? Aqui, ó, ela está agrupada, eu consigo desagrupar e após agrupar ela virou uma imagem só que eu consigo utilizar de várias maneiras que eu quiser. Por exemplo, ah, outra coisa que eu trouxe também foi essas imagens que você pode utilizar também como textura no fundo da sua arte. Então, eu trouxe aqui para arrastar essa opção. Quando você clica aqui, você consegue mudar também a posição de onde você quer essa arte, tá? Então, aqui eu consigo mandar ela lá para o fundo e consigo modificar também a transparência dela para ela de fato virar só uma textura, tá? Aproveitando aqui nessa opção de posição, vocês conseguem ver também as camadas que tem de todas as coisas que tem aqui, tá? Então, segurando ele o que você quer mover, por exemplo, eu quero mover essa parte rosa que eu coloquei no fundo e quero botar para cima. Então, eu consigo clicar segurando, estou segurando e vou mudando, ó, eu quero que fique na frente de tudo, eu coloco aqui em cima. e aí ela vai ficar na frente de todas as opções, deixei só o fotos para fora, ah, quero que fique em cima do fotos, eu arrasto para cima e assim eu consigo que ela fique aonde eu quiser e ela seja utilizada como ou uma imagem ou como uma textura. Eu trouxe uma opção aqui bem simplesinha, tá? De como pode ser usado. O pessoal está usando muito aquele Save the Date, então eu peguei aquelas molduras, coloquei como se fosse, né, uma imagem, coloquei o fundo, uma textura e botei um texto com um tipo de efeito disponível do Canva para ficar assim. Então, aqui nessa imagem tem a imagem, tem as molduras e tem aqui com esse efeito de Echo. Então, a distância você consegue controlar e quando eu coloco a distância no máximo cria esse efeito aí. Então, é uma opção a ser utilizada, tá? Dentro do Canva tem alguns aplicativos. Eu vou trazer para vocês dois ou três aplicativos que eu particularmente gosto. Quando você vem aqui, né, nessa aba lateral novamente, na esquerda, aqui tem o Sound Apps. Dentro desses aplicativos vocês vão encontrar vários. Eu não vou saber explicar para vocês sobre todos porque toda semana aparece mais, né? Mas tem três que eu selecionei e são os meus favoritos, tá? O primeiro é o de GIF. Então, esse cafezinho rodando aqui eu coloquei é um GIF, tá? E eu coloquei numa moldura, nessa moldura sem forma propriamente dita e tal para ficar algo diferente, mas você poderia colocar em qualquer outro tipo de moldura. E aí, vocês conseguem pesquisar aqui o GIF que você quiser. O GIF bate e aí eles vão lhe dar as opções de GIF que você tem para ser utilizado. Outro aplicativo que eu gosto muito é esse Pixel. Aqui você consegue imagens de boa qualidade e sem direitos autorais novamente, né? Então, eu coloquei esse GIF morcegos e ele vai me dar algumas opções sem direitos autorais que eu posso estar utilizando como esse aqui, tá? Então, eu peguei essa imagem desse gatinho aqui. quando eu clico numa imagem eu consigo editar ela. Ao clicar aqui tem as opções de editar que eu tenho. Tanto de cortar como de remover o fundo. Esse, infelizmente, é uma opção Pro, mas eu vou trazer para vocês algumas ideias de aplicativos que dá para ser utilizado para substituir algumas opções que o Pro tem. Então, ele tem esse removedor de fundo, tem a borracha e tem um efeito que eu utilizei aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse gatinho está com a fumaça em volta dele. Na imagem original não era assim. Eu peguei essa opção de edição mágica e pedi, quando você clica aqui, vai ter a opção para você colocar com o pincel. Selecionei esse aqui. Tem essa opção de você selecionar com o pincel e você descreve aqui, nesse quadrado, o que você quer exatamente. Eu coloquei fumaça e ele me deu essas opções. Então, você consegue editar uma imagem utilizando IA e essa é uma ferramenta gratuita do Canva para deixar a imagem da maneira como você quiser. Outra opção também é você editar as sombras. Isso é muito bom para quando você tem uma logo. Por exemplo, a logo da OX. Eu venho aqui, peguei a logo, quero mostrar para vocês em uma opção de fundo, então eu vou transferir ela para outra imagem. Ao clicar nos três pontinhos, vem essas opções aqui, camadas novamente, como eu falei, mover para trás, mover para frente de outra arte, a duração e tal. E vem a opção de copiar, você pode só apertar Ctrl C também. E aí, eu vou tirar esses aqui, né? Aqui em excluir, excluir. E aqui, eu vou apertar em, de novo, botão esquerdo, Ctrl V, colei. Vejam que a logo da UF, ela está com uma borda e isso é muito útil para quando a gente quer dar um destaque especificamente para logos e tal, para o pessoal que vai participar da noite de um morcego fazendo as artes, é muito interessante para a parte de agradecimento, a gente tem que agradecer a CNPq e a Papese que estão ali ajudando sempre. A gente pode colocar essa, editar a imagem e aí eu venho aqui, ó, nessa partezinha, arrastando para baixo, tem a parte de efeitos e aqui em sombras. Essa é a sombra opção brilhante. Nessa opção aqui, eu consigo editar algumas coisas, ó, tá vendo? Eu cliquei aqui, ó, ela foi em todo. Se eu botar em projetada, vai fazer uma sombra e tal. E aí arrastando um pouquinho para baixo, vai ter as opções para você mexer. Aqui em cor, eu coloquei branco porque eu queria dar destaque, mas se você quiser dar uma sombra, você pode botar preto ou a cor que você bem entender e ficar necessário na opção. Para deixar daquela maneira mais viva e de fato dar um destaque para quando é uma logo, por exemplo, eu vim aqui, eu diminuo o desfoco, eu não quero que esteja desfocado, aumento essa intensidade e aumento o tamanho aqui, arrastando, até eu achar que ficou bom. Acho que nessa grossura ficou bom e aí mesmo que eu diminua ela no meio dessa imagem aqui que está cheia de amassadinhos, ela não vai perder o destaque porque ela está com essa borda. Vou tirar essa borda aqui para vocês verem. Nenhum. ela perde aquele destaque e talvez no meio de algumas coisas ela suma e não fique tão bem visível quanto ficaria. Então, essas são algumas opções de como você pode utilizar a imagem. E um outro aplicativo que eu gosto muito, novamente, na aba esquerda, vem aqui em apps e aí você pode pesquisar o app que você quiser. Quando você utiliza esse app normalmente, ele vai ficar salvo aqui embaixo e assim que está esses três que são os três que de fato eu uso. Tem esse Typecraft. Para que ele serve? Essa palavra aplicativo que está aqui, eu fiz nele. Não tem nenhuma fonte do Canva que ela forme esse... que ela fique nessa forma, sabe? Diferente com as letras do meio sendo ampliadas. Isso você faz aqui nesse aplicativo dentro do Canva. Então, aqui eu vou colocar uma palavra morcego. Embaixo, eu consigo escolher qual fonte eu quero. Eu gostei desse aqui, então vai ser esse, tá? Aqui. Não quero nenhum estilo desses aqui, eu quero que ele fique normal. A cor, eu vou colocar azul. Tá? E aí, aparece aqui para você mexer nessa fonte. Então, mexendo nessas bolinhas, você consegue formar a palavra da maneira como você quiser. Por exemplo, eu vou deixar ela assim, bem tortona. Eu acho que vai ficar legal. E aí, bota aqui em adicionar elementos do design e ele aparece na imagem da maneira que você fez. Você pode vir aqui e editar. Não gostei da cor azul, eu quero a cor preta. E vem aqui de novo, update do elemento e está aqui a cor preta. Então, foi assim que eu consegui ó, me fechou certinho. Foi assim que eu consegui fazer essa opção de aplicativos. Então, assim, vocês conseguem brincar bastante dentro do Canva, porque o Canva ele é muito para estimular a sua criatividade. Tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que eu estou falando alguma coisa básica, que para alguns é básico, mas quem tiver dúvida, pode avisar, pode desmontar e falar alguma coisa, tá? Se eu estiver correndo também, mandem eu ficar quieta. Ana Clara tem uma dúvida, Amanda. Pode falar, Ana Clara. Sim, pode falar. Sobre a questão dos aplicativos, eles são pró ou eles são gratuitos? São gratuitos. Até agora, eu não encontrei nenhum que seja pró. Não sei se eu te dizer se todos são gratuitos, mas esses três que eu estou mostrando a solução. Tá bom. Obrigada. Pode falar. Vitória? Alguém levantou a mão? Acho que não, Amanda. Mas abaixou. Teve só uma mensagenzinha aqui, mas não foi. Quando eles tiverem dúvida, gente, pode desmutar e falar, porque como eu não estou na aba, eu não estou vendo. então vocês podem realmente só desmutar e falar que eu pauso aqui e falo. Aqui em gráficos, para quem está criando aí a sua arte, vocês podem vir aqui novamente na aba à esquerda, em elementos, e colocar aqui gráficos. e vai aparecer vários elementos que vocês podem estar utilizando, como gráfico de pista, que é essa opção que eu coloquei, gráfico da aba vertical, e vocês podem pesquisar também aqui, pictograma, de novo, aqui em elementos, tá? vocês pesquisam, e essa é uma opção também, 9, a gada, 10 alunos salvaram essa apresentação aqui, brincadeira, mas é uma opção também para vocês colocarem, por exemplo, a cada cinco morcegos coletados, na UFs, três são incentivos. Essa foi a informação que eu tirei da minha cabeça, mas que pode ser utilizada também na arte, e aí tem todos esses elementos que vocês podem colocar aqui, eu posso utilizar midos, por exemplo, eu escolhi pessoinhas. E aqui, em gráficos, quando você clica nele, vocês conseguem ver essa abazinha aqui, e aí aqui vocês conseguem editar, tem os rótulos, que são esses itenzinhos que estão aparecendo aqui, então cada parte dessa aqui é um item que está aqui dentro desses rótulos, ao clicar aqui vocês conseguem e ao clicar aqui vocês conseguem editar a cor, então se vocês não quisessem rosa, quisessem azul, é só vir modificar aqui e já modificou lá, tá? E aí, de novo aqui em editar, eu consigo modificar agora em séries os números, então eu coloquei dois, cinco, dez, treze, mas se eu quisesse pegar esse cinco e botar vinte e nove, já modificou aqui, tá vendo? e aí vocês conseguem colocar esses gráficos para utilizar, por exemplo, qual a maior porcentagem de morcegos encontrados na Bahia, são incetívoros, são frungívoros, então vocês conseguem colocar aqui a porcentagem deles também, tá? Em configurações vocês editam um pouquinho mais, aqui eu coloquei porcentagens, mas vocês podem colocar números e aí vai aparecer os números que vocês colocaram lá, tá? Dentro dessas opções também tem mostrado, a gente tem que mostrar rótulos, que ao tirar fica só o gráfico de pizza, tá? Mas vocês podem ativar, que aí vai mostrar tanto o título que vocês colocaram, quanto os rótulos de cada cor. E aí vocês modificam isso colocando aqui, por exemplo, já mudou o nomezinho aqui, não sei se vocês estão vendo, mas o nomezinho aqui modificou, tá vendo? Isso que eu tô clicando aqui pra voltar, tá? Você pode fazer e desfazer um elemento, mas devia ter falado isso um pouquinho antes, mas tá aí, e aí se vocês não quiserem mais utilizar o gráfico de pizza, acharem que ele não tá sendo útil pra vocês, você pode só vir aqui e modificar que ele vai utilizar já o que você colocou pra vocês verem qual opção fica melhor pra vocês em relação às informações que você tem. Eu gosto muito do gráfico de pizza porque eu acho que ela preenche bem. E eu não sei se vocês estão vendo, mas aqui do lado vou reduzir um pouquinho pra ficar maior tem um comentário meu pra mim mesmo que é perguntando se eu posso mudar a cor de fundo e aí eu venho aqui eu posso reagir adicionar uma reação por exemplo o rosto tentativo qual cor de fundo eu quero? Eu posso responder isso também por exemplo a Amanda qual cor de fundo você quer? e eu envio e aí vai ficar aqui sempre nessa mesma aba o tempo todo esse comentário aqui mas por exemplo já mudei a cor de fundo coloquei a cor de fundo que tinha sido solicitada eu posso vir aqui e botar em resolver e a partir de agora esse comentário ele foi resolvido ai mas eu quero ver todos os comentários que já foram colocados aqui vocês vão vir nessa aba azulzinha aqui em cima tá vocês vão ver que tem uma parte que tem escrito arquivo clica nele tá aqui eles vão lhe dar algumas opções por exemplo mover pra uma pasta isso que você tá mexendo fazer uma cópia então vai copiar isso daqui você vai ter duas apresentações do mesmo conteúdo exatamente iguais vocês podem baixar ver histórico dessas versões tá e tem aqui ó ver todos os comentários tem os não resolvidos que aí você vai ver todas as demandas que estão em aberto dentro daquele projeto ou os resolvidos que foi aquele que eu acabei de clicar dizendo que estava resolvido ele vai ficar salvo aqui mas por exemplo você chegou aqui olhou e fez não gostei daquela cor de fundo não gostei do jeito que tá vou colocar como se não fosse resolvido você aperta aqui em restaurar e ela vai aparecer novamente aqui na opção de não resolvidos e vai aparecer novamente aqui pra quando a pessoa vier modificar saber que aquele livro dali tem um comentário isso é muito útil também pra quem tá trabalhando com mais pessoas no mesmo projeto e outra coisa muito útil relacionada a esse salvar também conteúdos é que aqui embaixo nessa abazinha branca que tem embaixo vocês vão ver que tem como eu colocar em tela cheia tem como eu aproximar da imagem colocar um temporizador dizer a duração dessa arte e tem notas ao clicar em notas vai aparecer todos os comentários que eu quiser aqui e ele vai aparecer o tempo todo isso daqui também é útil pra por exemplo se você quiser salvar as referências de uma imagem como a gente tava falando antes a imagem ela pode ter e muitas tem direitos autorais então é importante que vocês tenham as referências de tudo e de todas as imagens que vocês utilizarem que forem pegadas fora do Canva então vocês podem vir aqui e colocar o link coloca por exemplo imagem da página se vocês olharem aqui embaixo eu tô na página 12 da página 12 referência dois pontos e você bota o site aí pronto tá feito a referência essa referência vai ficar salva aí no seu arquivo sempre então não corre o risco de enquanto você tá mexendo na sua arte você apagar aquela referência é importante ter a referência de tudo tô falando muito rápido mas novamente alguma dúvida então tá aí as notas que podem ser utilizadas uma coisa muito interessante que eu lembrei aqui agora é que eu tô mexendo aqui né tô mexendo aqui mas esse daqui não tá mexendo vocês tão vendo por que esse não tá mexendo porque eu bloqueei a posição dele porque como eu ia mexer em muita coisa em cima podia ficar arrastando isso podia me dar algum tipo de trabalho então eu vou desbloquear aqui agora eu consigo mexer nele normalmente novamente tá vendo eu posso vir aqui em mais né de novo nesses três pontinhos aqui quando eu clico na imagem ele aparece né e aí aqui na opção de baixo tem a opção de bloquear e aí você bloqueia ela e você não consegue mais mexer nela você mexe nas coisas de cima isso é muito útil também pra se você quiser acupar alguma coisa que tá em cima de outro elemento por exemplo esse histograma as setinhas e essas três palavrinhas elas estão em cima de um elemento se eu quiser agrupar elas eu vou vir aqui apertar e vou conseguir agrupar ela tranquilo tá mas se ela tiver com essa opção aqui desbloqueada na hora que eu vim aqui tentar eu vou arrastar a imagem no lugar de de fato fazer aquela agrupar aquela maneira que eu mostrei pra vocês no começo tá e aí a gente vai passar um pouquinho pra algo relacionado de fato ao design que é o briefing isso daí é o que você é basicamente é a cara da sua arte da sua marca e por aí vai esse briefing você precisa analisar algumas coisas por exemplo qual o público que você quer atingir quando você vai atingir por exemplo um público infantil você não pode utilizar coisas em preto e branco porque não vai chamar a atenção daquelas crianças ou quando você vai lidar com um público muito sério você não pode utilizar coisas tão coloridas porque não vai trazer aquele aspecto de seriedade que você traía a minha apresentação eu quis que ela fosse mais divertida que ela fosse mais engraçadinha e tal é porque o público que eu estou lidando é o público que me dá liberdade para isso não é um público tão sério não estou fazendo uma apresentação aqui por exemplo do SEMIC seria algo que eu consideraria um pouco mais fingido então eu tentei fazer ele um pouco mais colorido e aí você vai selecionar quais são as cores temas essas foram as cores da minha apresentação então eu trouxe dois tons de rosa um degradê preto e a cor que eu uso no fundo dos slides como você pode utilizar essas cores é muito interessante a roda cromática porque você consegue ver quais são as opções de cores que combinam mais por exemplo toda vez que você pensa em açaí você sempre vai lembrar do roxo e do amarelo se você observar aqui na roda cromática o roxo está exatamente contra o amarelo porque o amarelo ele sobrepõe muito bem o roxo então por exemplo o vermelho e laranja combinam muito porque eles estão do lado então imagem quais são as cores que combinam são as cores que estão pareadas ao lado então o azul escuro vai combinar muito bem com o roxo com o azul claro o azul clarinho aqui vai combinar com o verde e com o outro um tom de azul o vermelho vai combinar com o rosa e com o laranja você pensa em mcdonald's você pensa logo no vermelho e laranja que é cores que combinam então você quer combinar cores são cores mais próximas você quer dar destaque as cores são cores mais opostas e assim você consegue utilizar a roda cromática ao seu favor o que vai ser transmitido também precisa ser utilizado em consideração inclusive quando você vai colocar as letras no seu trabalho então as letras mais quadradas como eu utilizei em briefing ela vai trazer um pouco mais de seriedade letras mais cursivas e mais despojadas como essa que eu botei aqui em oficina de Canva ela vai trazer um pouco mais de descontração e por aí vai e aí você vai formar o seu layout do que você quer passar em relação àquela informação tá eu trouxe alguns exemplos de artes que eu já fiz utilizando o Canva gratuito então aqui eu trouxe essa imagem do meio para mostrar a interação de cores por exemplo se você tem um tom terroso o tom do cabelo dela da roupa dela é tudo terroso sabe então as imagens que eu trouxe para dentro eu peguei o dourado da coleira eu peguei os tons terrosos para botar esse brilho e por aí vai o azul ele contrapõe bastante o rosa então essa foi a opção que eu trouxe aqui aqui trouxe a textura né então eu coloquei uma textura no fundo dessa imagem que ficaria muito simples se não ativesse nessa opção do cachorrinho aqui eu coloquei duas palavras exatamente iguais fiz dois com a palavra banho e um deles eu coloquei o efeito de vazado e aí eu coloquei o que não tinha efeito de vazado para o fundo desse quadrado azul e o que tinha efeito de vazado para frente para trazer esse efeito aqui e tudo isso vai modificando o que você quer passar novamente crianças aqui eu trouxe bem colorido aqui era para ser um pouco mais descontraído mas ao mesmo tempo sério então eu trouxe em tons mais tranquilos e por aí vai são só exemplos e aí eu vou mostrar para vocês como é que eu montei aquela artezinha do começo eu peguei um vídeo esse vídeo eu peguei do próprio Canva e eu utilizei a opção de deixar o fundo transparente essa opção no Canva é Pro mas novamente repito você pode utilizar outros aplicativos eu vou trazer alguns exemplos aqui para fazer essa opção Pro tendo só o Canva gratuito você faz fora e coloca aqui dentro a imagem mas vocês podem pegar do próprio Google videozinhos que tenham o fundo transparente aqui na aba de elementos eu pesquisei como eu queria da cor rosa que foi o tema que eu escolhi para minha apresentação eu botei em inglês é sempre mais fácil de você conseguir encontrar as coisas nesses aplicativos que são mais internacionais e coloquei INK que é para aparecer esse tipozinho aqui de imagem e foi exatamente esse vídeo aqui que eu peguei aí eu coloquei aqui o meu nome e coloquei a opção vazada dele aqui em efeitos como eu mostrei lá na frente coloquei apresenta também do mesmo jeito as duas opções e trouxe também alguns efeitos que são ali de elementos então aqui eu vou fazer exatamente como eu fiz com vocês eu só saí colocando despojadamente esses elementos só para trazer um arzinho um pouco mais completo na imagem que eu achei que estava muito vazio vou colocar meu nome aqui na frente vou excluir aqui vou mostrar para vocês o porquê vou excluir os dois que estão com efeitos peguei meu nomezinho coloco na opção na posição que eu quiser então coloquei na posição que eu queria pego apresenta aqui também aumento do tamanho que eu quero e coloco na posição que eu quero pronto por que que eu cortei aqueles dois aquelas que já estavam com efeito porque eu ia mudar o tamanho e eu não queria vir aqui alterar o tamanho então eu só vou vir aqui em duplicar tá vendo quando você clica na imagem aparece a opção aqui em cima de duplicar dupliquei então vai estar exatamente igual eu deixo em cima tá e venho aqui em efeitos e coloco o efeito vazado como eu tinha colocado antes e ele vai ficar aí tá e vou fazer a mesma coisa com a palavra apresenta vem aqui coloco vazado e tá aqui pronto agora eu vou aqui em posição e em camadas vou pegar aquele meu videozinho tá e vou trazer ele pra cima porque eu quero mexer nele trouxe pra cima vou ampliar aqui tá e colocar na imagem toda coloquei na imagem toda se eu deixar só assim ele vai passar por cima de tudo eu quero que fique aquele efeito como se ele tivesse passado dentro das letras e aí por isso que eu coloquei a opção vazada então eu vou trazer ele pra trás segurando pra trás do apresenta e pra trás do meu nome das duas que estão vazadas e aí quando eu der play vocês podem fazer isso com qualquer tipo de nome e isso é só um exemplo do que você pode fazer no câmbio trouxe esse exemplo pra mostrar pra vocês que as ferramentas do câmbio elas são muito simples o que vai trazer mais diferenciação na sua apresentação na sua arte e por aí por diante é a maneira como você utiliza então é a criatividade que você utiliza uma coisa que eu gosto muito de utilizar pra trazer mais criatividade na hora de utilizar não só a cor o modelo mas até as letras até a a letra que você usa ela vai a fonte que você usa ela vai trazer uma ideia diferente sabe então você olhando no pinterest o que você quer por exemplo eu quero uma logo vintage você coloca lá no pinterest de preferência em inglês porque aparece mais opções e ele vai lidar opções relacionadas aquilo tá então é uma coisa que eu gosto muito de utilizar uma coisa importante se falar do canva também é que tem como você colocar coisas dentro do canva então tem como você adicionar fontes que não tem no canva adicionar de fora adicionar imagens adicionar elementos mas tudo que você adiciona de fora é importante você pesquisar pra ver se tem direitos autorais porque até fontes podem ter direitos autorais fontes por exemplo de grafite por aí diante tá e aqui eu trouxe pra vocês algumas opções de aplicativos eu utilizo bastante o canva no celular então essas opções aqui são de aplicativos do próprio celular tá então tem esse background aqui que é pra remoção do fundo tem essa daqui que é pra você transformar um vídeo numa imagem o capcult que acredito que muita gente conheça é como eu edito os vídeos esse lightroom ele tem tanto pra celular quanto pra computador e ali eu consigo deixar um pouco mais bonitinhas e aí por diante esse daqui eu consigo modificar as imagens também tem esse aqui esses dois que são pra melhorar a qualidade da imagem e esse daqui eu consigo modificar coisas por exemplo eu consigo remover detalhes então se essa aqui fosse uma imagem e eu quisesse remover esses maizinhos aqui eu consigo por esse aplicativo além de modificar coisas por exemplo iluminar só um lado da imagem modificar a cor só de um lado da imagem isso também dá pra fazer no tux art e por aí por diante então esses são alguns aplicativos que eu gosto de utilizar pra completar o canva gratuito embora hoje em dia eu use o próprio mas tem essas opções uma outra opção também é o pra quem usa no computador esse editor aqui esse editor dá pra você colocar a imagem que você quiser aqui e você consegue editar o fundo por exemplo quero cortar o fundo nessa partezinha de tesoura aqui você consegue selecionar o que você quer cortar e você corta não gostei posso vir aqui em máscara mágica e clicar e aí ele vai apagar tudo que tiver aquela cor ou eu posso vir aqui em laço e eu fazer o desenho como eu quiser e aí ele vai cortar aquela parte ou eu posso vir aqui em máscara degradê então se você tiver algum que você queira colocar com só uma partezinha do fundo transparente eu venho aqui e clico aqui e aí o último ponto que você colocar ela vai ficar com esse fundo transparente é muito legal pra quem quiser colocar lá na sua arte tá aqui eu trouxe algumas referências tá então aqui vocês vão ter o site pra criação de QR Code porque hoje em dia a gente utiliza muito referência em QR Code que é muito mais simples numa apresentação alguém apontar o celular pra tela e conseguir aquele link do que ficar digitando né por exemplo agora se vocês quiserem vocês tem aí esse é o site pra criação de QR Code é o que eu achei hoje em dia mais simples ele é gratuito também até hoje eu não atingi o limite dele se eu não me engano são 10 QR Codes por dia então é um limite bastante alto pra você poder montar ali a sua apresentação esse daqui é o QR Code do editor de computador que eu mostrei ali pra vocês agora então pra quem tiver interesse ele tem muito mais coisa pra fazer mas se eu fosse mostrar todas as ferramentas dele aqui ia se prolongar então eu mostrei a que eu mais utilizo que é pra remoção de fundo e esse daqui é pra quem quiser adicionar fontes quiser adicionar imagens ou qualquer outra coisa desse gênero no Canva esse site aqui ele é bem legal ele tem algumas coisas que são pagas mas tem opções gratuitas também tá vou deixar aí um pouquinho pra quem quiser pegar o QR Code acredito que todo mundo que tá aqui na ligação me conhece então se quiser os links também é só me mandar uma mensagem que eu mando o link tá mas pra quem não me conhecer eu posso colocar meu e-mail aí pra caso alguém queira entrar em contato e aí assim eu finalizo a primeira parte dessa opção vou passar a voz agora pra o professor Aristeu pra ele falar com vocês em relação as referências das imagens como eu tinha dito antes e depois eu volto com vocês pra gente fazer uma opção de um layout diferente pra gente utilizar as ferramentas que a gente viu aqui hoje tá bom? pode falar Amanda obrigado Amanda eu vou pedir pra você só parar de compartilhar pra eu poder compartilhar aqui a minha tela né e mostrar umas coisinhas pra vocês só um minutinho gente deixa eu aqui aqui a amiga vem, tá aí 2001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 Ah, sim. Acho que eu achei. Vamos lá, gente. Eu vou apresentar minha tela inteira para facilitar aqui a passagem para uma hora que eu passar o site. Uma preocupação que a gente sempre deve ter, não só especificamente no evento que a gente está criando, temos alguns dos monitores aqui, é a questão das referências e do uso de material da internet. Já que a gente tem uma facilidade muito grande de obter materiais, muitas vezes materiais de excelente qualidade e a gente sempre fica querendo utilizar esses materiais. Então, o cuidado que a gente tem que ter é sempre, como a Amanda já frisou, essa questão de saber a fonte desse material e se esse material está livre para uso. Então, um dos recursos que a gente pode utilizar para ver, porque nem sempre está fácil essa informação. Então, quando eu vou entrar aqui, por exemplo, no Google Imagens, por exemplo, e vou fazer uma busca. Então, o Google Imagens, ele tem um recurso, se você vai em ferramentas, ele tem essa barra de ferramentas e ele tem esse botão ferramentas, onde eu posso clicar. Aqui embaixo, ela aparece aqui embaixo, na hora que eu clico, ela aparece aqui. Então, tem o tamanho, a cor, direitos de uso. Então, se eu abrir direitos de uso, ele me dá 100 filtros de licença, com licenças Creative Commons ou licenças comerciais de outros tipos. Então, se você clicar em qualquer uma dessas opções, obviamente, vai mudar as imagens que vão aparecer em função das licenças que estão associadas. Então, a imagem está licenciada para uso. Ela pode não estar licenciada para uso. Esse é um problema, porque a qualquer momento o autor da imagem pode solicitar esse uso. E isso é retroativo. Ele tem direito, a partir do momento que ele carrega uma imagem própria na internet, ele tem direito absoluto sobre essa imagem. Eu não sou nenhum advogado nessa área, obviamente, mas ele tem direito, independente dele declarar isso ou não. Se a imagem foi ele que produziu e ele tem como provar isso, é daquela pessoa. Então, a priori, a gente não pode simplesmente copiar e usar de uma forma indiscriminada. E o maior cuidado que a gente tem que ter de verdade é que essas imagens e essas fontes e esses aplicativos, qualquer coisa da internet, elas só vão poder ser utilizadas de uma maneira, por exemplo, comercial. Ou seja, você, de alguma forma, usando isso para fazer, ganhando algum recurso, por exemplo, se você for vender algum produto, etc., utilizando aquela imagem, ou se você, nossa, você conseguiu não sei quantos milhares de seguidores no Instagram, aí o Instagram começa a te monetizar. Se você está usando nesse sentido, ela tem que ser licenciada para isso. Ou ela é sua, você que a criou, então você detém os poderes, os direitos autorais dessa obra. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma das formas da gente se preservar nesse sentido é, por exemplo, verificar se a imagem tem licença, por exemplo, Creative Commons. Então, se você clicar nessa opção, veja que mudou o painel de imagens. Então, essas imagens aqui, elas vão ter Creative Commons. Se eu abrir alguma delas, e essa é uma questão importante, ela vai ter as opções de detalhes da licença. Então, se você abrir, ele tem uma licença CCBISA 3.0. Existe uma lista, eu posso compartilhar ela com vocês. Nós fizemos aqui, para o pessoal que está produzindo, que são os tipos mais comuns de licenças Creative Commons. Então, essa aqui é uma BYSA. BYSA. É a atribuição, compartilhamento pela mesma licença. Permite que outros remixem, adaptem e criem obras derivadas, mesmo para fins comerciais, desde que atribua crédito ao criador original e licencie as novas criações sobre os mesmos termos. Então, aqui tem uma outra questão, gente. Dependendo da licença da imagem, por exemplo, você pode até usar. Como essa aqui, eu posso usar. Eu posso fazer uma pequena modificação e até usar comercialmente. Entretanto, você tem que fazer o licenciamento Creative Commons no mesmo selo. Ou seja, a sua criação a partir dessa imagem tem que ter uma licença Creative Commons CCBYSA 3.0. Essas licenças, até onde eu sei, elas são gratuitas. Mas você precisa fazer o cadastro dessa obra nesse sentido. Então, isso é uma proteção legal. Como a gente está produzindo agora, por exemplo, material para um evento, que tem inclusive financiamento externo, para um evento que não é só do grupo de pesquisa em zoonoses, do qual eu sou coordenador, mas é um evento da universidade, eu não posso expor o nome da universidade a um problema de uso errôneo de atributos de autoria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, eventualmente, isso pode virar um problema. Então, é sempre legal fazer isso. Uma outra forma, então, checar sempre se tem Creative Commons e olhar o que essa licença pede para ela poder ser utilizada. Porque vai ter licença que permite a utilização indiscriminada. Principalmente, se a utilização vai ser para fins não comerciais, que é o nosso caso. A gente não está ganhando nenhum dinheiro com isso. Então, é um fim não comercial, mesmo para a universidade é não comercial. Então, de repente, eu posso utilizar. Então, olhem bem a atribuição. Uma outra forma, que às vezes dá resultado, Então, eu vou entrar aqui para vocês no outro site. Gente, os exemplos que eu vou usar são dos morcegos, porque, afinal, o nosso evento trata disso. Então, existe esse blog aqui, que é um pesquisador da Fiocruz, que criou o blog Morcegos do Brasil, em que ele autoriza na página a utilização de todas as imagens. Então, aqui já está autorizado. Quer ver? Ele vai ter em algum momento aqui. Aqui está o sobre. Deixa eu ver. Página inicial? Página inicial. Lista. Ué, cadê? Desculpa, gente. Será que ele tirou a autorização? Eu não estou encontrando agora. Mas ele tem um ponto no site aqui, dele, que ele autoriza a utilização. Só que ele pede para que ele seja avisado. Então, por exemplo, para o evento agora, como ele tem praticamente fotos de, se não todas, quase todas as espécies brasileiras, e a gente tem necessidade disso, eu fiz o pedido, eu falei, não, esteu tudo bem, sucesso no evento, pode usar à vontade. Então, ele me autorizou também, de uma forma expressa, inclusive, para o evento. Então, pedir essa autorização é muito importante. O ano passado, eu encontrei uma imagem muito legal no Facebook de uma pessoa, e mandei uma mensagem para ela, lá no privado, sobre a imagem, sobre o uso da imagem. achei que ele ia autorizar, você está pedindo, você fala que é um evento, ele falou, procure o meu agente. Quer dizer, o cara, ou ele tem um agente, talvez ele seja um fotógrafo profissional, e ele tem alguém que agencia o material que ele produz, que pode ser eventualmente gratuito, dependendo do fim, que for utilizar e tudo mais. mas a gente precisa perguntar, porque se alguém daqui a pouco acha aquela imagem no seu Instagram, num blog, isso pode eventualmente gerar um problema de processo legal e tudo mais. Então, é só a gente tomar cuidado com essa questão. Então, essa é uma forma, é uma forma assim, da gente ver. Então, resumindo, ou peça a licença para utilizar, entre em contato com o dono daquele site, com o criador daquele conteúdo, ou cheque se aquele conteúdo tem licença Creative Commons. Então, por exemplo, o material que está na Wikipedia, aquelas fotos, todas têm Creative Commons. E lá na foto, tem como fazer, inclusive a referência do material. Então, a Wikipedia tem esse cuidado com o material, normalmente, pelo menos o material que eu tenho consultado lá, ele mostra todas as informações. Então, tem a licença Creative, como usa, como faz a referência, como cita, e tudo mais. Então, é importante a gente tomar esse cuidado e era essa a dica, né, que eu queria deixar aqui e agradeço a Amanda por nos dar essa oportunidade. até se sou eu. Então, gente, agora que o professor falou um pouco sobre essa parte, finalizou a segunda etapa. Marcos Daniel, para perguntar. Eu não entendi uma questão direito. Esse Creative Commons, a gente só se cadastra uma vez ou cada imagem que a gente pega tem que fazer? Quer dizer, boa pergunta, Marcos. Eu nunca fui atrás desse processo. Talvez você possa cadastrar um conjunto de material, entendeu? Eu não sei exatamente como é que funciona, né? Seria uma ideia fazer uma busca sobre isso. Mas, por exemplo, quando você tem uma obra, né? Então, a gente utilizou ano passado, por exemplo, um guia que foi feito pelo pessoal de Londrina, da Universidade Estadual de Maringá. Então, eles registraram todo o material, uma obra inteira, uma cartilha, pela Creative Commons. Então, está lá registrado. Então, eu imagino, isso precisa ser checado, que você possa pegar um conjunto todo, por exemplo, o Fernando, que tem do blog dos morcegos, ele tem centenas de imagens. Ele pode pegar esse bloco todo e criar uma licença só para o bloco todo. Eu imagino que possa ser feito assim. Tá, certo. Valeu, entendi. Agora, não sei, Mariana Almeida acabou de entrar, não sei se Mariana tem experiência com as licenças Creative Commons, Mariana. Boa tarde. Boa tarde, gente, tudo bem? Tudo bem. Acho que a minha internet está ruim. Eu não sei se... eu tenho experiência nessa parte de autorização. Por isso, às vezes, eu também questões de apagos para não ter esse problema que, inclusive, você tem aquele período quando você paga que você consegue ter essa dor. Quando você não tem, de fato, a gente tem que incluir. Eu já tenho, sim. Agora, você sabe se, por exemplo, nas licenças Creative Commons, você abre uma licença e você pode ir colocando material sobre essa licença ou você, para cada material, por exemplo, para cada foto, você precisa associar uma licença para aquele material específico? Não, a única licença, ela fica. A questão toda é que você tem que colocar o autor. Entendi. Mas, você tem um conjunto de 100 fotos, por exemplo. você pode fazer uma licença para 100 fotos ou você vai ter que fazer uma licença para cada uma? Não, uma licença para 100 fotos, mas é isso que a gente tem que colocar. Tem que colocar o autor, porque eu posso ter a mesma licença, só que um autor diferente. Sim, sim, sim. Perfeito, perfeito. Então, acho que respondeu, né, Marco? É aquilo que eu te falei mesmo. Sim, sim, ficou bem esclarecido. Obrigado, Mariana. De nada. Obrigada, Mariana. De nada. Agora, na última etapa, né, dessa oficina, eu vou fazer com vocês uma artezinha bem simples. Ela vai ser sempre voltada mais para a noite do morcego, que eu imagino que a maior parte daqui vai trabalhar lá na noite do morcego, mas pode ser utilizada e replicada da maneira como vocês quiserem, é só para a gente poder utilizar essas ferramentas, e aí, assim que eu terminar aqui, eu coloco para vocês aqui a lista de presença para vocês sinalizarem para a gente passar o certificado depois e uma lista de avaliação. Eu deixei aqui também o meu e-mail, gente, para se alguém tiver ficado com alguma dúvida ou na hora não percebeu o que ficou e na hora que for reproduzir não conseguiu fazer, pode me mandar um e-mail que eu respondo. não garanto responder muito rápido, mas no mesmo dia ali eu dou uma olhadinha, tá bom? Então vamos lá. Quando você, eu vou começar a apresentar aqui, tá? Mais uma vez, você entrou ali nos seus projetos, tá? Do Canva, na página inicial, você pode vir aqui em criar um design, tá? Quando você vem aqui em criar um design, ele vai lhe dar algumas opções de tamanhos prontos. Então, se você quiser um tamanho retrato do Instagram, o tamanho quadrado, uma logo redondinha e por aí vai, eles vão lhe dar essas opções, tá? Mas aqui embaixo vai ter a opção de tamanho personalizado. Quando você clica aqui, você consegue colocar a largura e a altura que você quer na unidade que você decidir. Eu estou usando aqui esse PX e a opção de banner normalmente é 90 por 110. Então, 90 de largura por 110 de altura, tá? Como já está aqui, eu vou clicar aqui. Então, vocês podem fazer junto comigo. Se quiserem que eu vá mais devagar, vão avisando, tá? Então, cliquei aqui. E aparece aqui essa opção. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou com a régua aqui dos dois lados, tá? Quando você vem aqui na parte superior, em arquivo, tem aqui configurações, que são as configurações da imagem. Então, nessas configurações, está colocado aqui mostrar réguas e guias. Então, se eu apertar aqui, eu consigo apagar aquelas réguas, que é o que provavelmente está na opção de vocês. Então, venho aqui em arquivo, em configurações e em mostrar réguas, tá? E aí, outra coisa que eu gosto de fazer também para você se guiar em relação a como você pode colocar cada opção de arte é aqui em arquivo novamente, configurações e adicionar guias. E ele vai dividir a imagem. Tem aqui várias colunas, mas eu gosto de ir em personalizados, tá? Colocar quatro colunas por oito linhas. Adicionar essas guias. E aí, vai aparecer essa opçãozinha que você aperta em desbloquear para você conseguir movimentar essas guias, tá? Então, eu vou jogar, estava aqui, né? Essa opção, quando você clica nela, você consegue movimentar já que ela está desbloqueada. Na opção de colunas, ela sempre vai vir duas. Então, eu coloquei três e veio seis, tá vendo? Ela sempre vai vir em duas. então, eu vou pegar essa lateral e vou jogar para o lado porque eu não quero ela. E vou pegar essa outra lateral também e arrastando eu vou jogar para o lado porque eu não quero ela. E aí, vocês perceberam que quando eu clico aparece um numerozinho em cima, tá? Então, eu consigo ver a opção e eu quero criar margens para eu não passar dessas margens, né? Então, eu vou vir aqui e vou colocar nessa primeira linhazinha. Ela é dois e meio, então, sempre que você mexer um tiquinho de nada, ela vai aparecer dois ou três. mas isso não interfere tanto, tá? Então, eu vou botar ali no dois aqui nessa primeira linhazinha aqui, tá vendo? Essa opção eu também vou arrastar para cá e vou deixar nessa primeira linhazinha que aí vai ficar oitenta e oito dois para nove, tá? A do meio eu vou deixar dessa forma porque eu gosto de deixar esse espaço aqui no meio porque esse espaço vai impedir que eu deixe as informações muito unidas, tá? o primeiro eu vou arrastar também deixando no primeiro tracinho eu apontando vou deixar no primeiro tracinho que vocês vão conseguir ver aqui, tá vendo? Na opção aqui, tá? E o de baixo também de novo no primeiro tracinho e aí vocês veem que agora eu tenho uma margem as outras opções eu vou dividir para o pessoal que está fazendo o banner a gente vai dividir o banner em embaixo vai ter a opção de agradecimentos que é sempre importante, tá? Então eu vou colocar aqui com 10 então se eu tinha colocado meio em 100 e aí 98 vai estar com 10 aqui ou eu posso botar também aqui próximo de 90 para ficar um espaço maior para agradecimentos e isso daí vai ser determinado, tá? Aí aqui em cima vai ter um título, né? Esse título eu vou botar aqui com 22 para ficar com 20 porque lembrem que 2 ficou aqui na margem, tá? Então eu vou botar aqui com 22 para ficar com 20 para vocês poderem colocar o título e esse meio aqui vai ficar dividido para 3, tá? Então eu vou dividir igualmente para 3 pronto. Com essa divisão agora eu vou vir aqui em arquivo novamente novamente em configurações e aí eu venho aqui em bloquear guias. Com elas bloqueadas agora eu não mexo nelas, então elas vão ficar aí de fundo, elas não fazem parte da minha arte, são só guias para de fato guiar, como o nome já disse, como vocês vão colocar. Então eu tenho uma guia de margem, uma guia central, guia para agradecimentos, guia para o título e 6 espaços dentro dessas guias para a gente, 8, 8 espaços dentro dessas guias para a gente colocar as informações que a gente quiser. Ai, mas 8 está demais porque eu não vou colocar tanta imagem, vou colocar mais texto, tá bom? Você pode vir aqui novamente em guias, novamente em adicionar guias, novamente em personalizados e no lugar de 8 você colocar 7. Adicionar guias. Ele vai sempre, se você adicionar, ele volta para o layout original que é dividido exatamente igual. então eu vou fazer novamente aqui um pouco mais rápido para quem não viu. Então... depois... O que ébacko? ... Bem, novamente aqui, opções, bloquear guieiras. Então, para vocês que vão colocar menos imagens e mais informação de texto, essa divisão de seis espaços aqui para informação é muito legal. Lembrando de deixar a parte de agradecimentos e a parte de título, tá? Naquele e-mail que o professor colocou, e isso vai ser específico para o pessoal que está relacionado à noite do morcego, ele colocou um link aqui do Google Drive que vai mostrar para vocês algumas partes. Então, você consegue ver aqui, por exemplo, os banners de 2023. Vamos ver esse de insetívoros. Aqui com vocês, eu não vou colocar nenhuma informação nova, tá? Eu só vou colocar lá no campo para vocês verem as informações que já tem aqui num banner, né? Mas para vocês saberem de fato como é que funciona, não vou colocar nenhum novo, tá? Então, aqui tem essa opção aqui de banner, tá? Então, começa com o título, morcegos, e aí você coloca o subtítulo logo embaixo de morcegos, de qual é o morcego, por exemplo, é o morcego da Bahia, é o morcego insetívoro, frungívoro, tem vários por aí, aqui algumas opções que a gente apresentou na noite do morcego e que a gente vai renovar, tá? Então, vai ser um material novo para quem não é da comissão organizadora e quiser conhecer um pouquinho a história desses morcegos e a nossa trilha guiada, tá? E aqui, como eu falei, é a partezinha de agradecimentos, agradecendo a todo mundo que participa de alguma forma com esse projeto que a gente faz. Então, vamos lá. Vamos vir aqui em texto, de novo, em design, tá? Vamos colocar aqui em texto e vamos colocar um título, tá? E vamos escrever aqui morcegos. Escrevi morcegos. Nessa opçãozinha aqui eu consigo movimentar, né? Então, eu vou vir aqui e vou centralizar. Os guias servem justamente para isso. Mas eu vou aumentar primeiro esse nomezinho porque eu quero que ele tome bastante aqui a partezinha que ele está direcionado a tomar, tá? Então, eu venho aqui e coloco no meio. A fonte, vocês vão querer essa mesma? Aqui, clicando novamente, vocês conseguem alterar essas fontes. Por exemplo, eu vou colocar essa aqui. Que eu acho bem legal ela, tá? Então, eu aumentei um pouquinho mais. Pronto. Vou deixar em preto no momento, tá? Deixei aí o título morcegos. O fundo. O que é que vocês acham da gente colocar uma transição? Então, eu vou vir aqui em elementos, novamente na aba esquerda, e vou escrever morcegos. Escrevi aqui morcegos, venho em tudo, para eu ver todas as opções que tem, e ele me deu essas opções aqui. E aí, eu quero fazer uma transição da partezinha em que vai ter os agradecimentos para a imagem que eu vou colocar aqui em cima, tá? Então, eu vou colocar esse morcego aqui. Vou apertar em duplicar. Ele vai me dar outro morceguinho. E eu vou colocar exatamente do lado, tá? E aí, eu vou ficar apertando em duplicar até preencher essa parte toda. Pronto. Pronto. Para encher a parte toda, aperte de novo em duplicar. Aqui na partezinha do lado do que você está usando para movimentar, né? Nesses setinhas aqui, você consegue mudar o ângulo dessa imagem. Então, eu vou mudar o ângulo para o ângulo oposto. Vou colocar um pouquinho acima do morcego que a gente já tinha colocado, tá? Então, vou ampliar aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Vou botar um pouquinho acima. E vou duplicar novamente, colocando em cima mesmo. Ah, mas agora não vai dar para ver o formato do morcego. Mas lá para frente vai dar, confio nisso. E aí, você vai colocando de novo. Agora, eu venho aqui, mudo novamente o ângulo, vou deixar retinho. Mais uma vez aqui em cima, duplico, volto do lado e vou duplicando. Vou diminuir aqui um pouquinho nessas bolinhas, eu consigo diminuir. Vou diminuir um pouquinho, vou mexer de novo no ângulo. E agora, eu vou colocando, não duplicando daquela maneira. Eu mesma vou mexendo onde eu achar necessário para você ir cobrindo essas falhas e fazer uma transição entre algo que era uma imagem sólida e algo que agora vai se transformar em um morcego. Está vendo? Vou colocando espalhado assim. Você mexe no tamanho para ficar, não é para ser algo padronizado. Quando você faz assim, aleatório, fica algo um pouco mais natural. Tá vendo? Doei. E aí E aí Pronto, quis deixar assim, tá? E aí se vocês observarem naquele banner que eu mostrei pra vocês, embaixo tem os morceguinhos. E aí vocês estão vendo que eles têm de diferentes, eu quis colocar o mesmo morcego, mas vocês podem ir colocando vários diferentes aqui pra ir exemplificando. Esse aqui tem vários mesmo, é bem legal. Aqui eu posso vir nas opções de imagem e inverter, e inverter ele. E aí ele muda de posição e vou adicionando. Esse daqui vai facilitar vocês a adicionarem um pouquinho mais rápido. Agora eu quero mexer nisso daqui, mas pra mexer em tudo. Vamos selecionar, né? Então vem cá de novo e seleciona tudo. E aí eu agrupo. Agrupei, isso virou uma imagem só que eu posso utilizar aqui como eu quiser na hora de mexer nessa imagem. Então vocês conseguem mexer nela aí pra criar aquela transição que eu falei pra vocês. Vou vir aqui, ó, os agradecimentos vão vir aqui. Então eu vou colocar ela em cima da parte dos agradecimentos. Qual a cor que a gente vai querer? Esse daqui só dá pra ser preto, mas tem outros morcegos aqui que dá pra você mudar a cor. Vindo aqui, tá amarelo. Você consegue. Então isso é uma coisa pra se prestar atenção, mas eu quero que fique preto. Por isso que eu escolhi esse. Então eu vou vir aqui, vou pegar uma forma geométrica, esse quadrado, vou colocar ele na cor preta e puxar aqui pra baixo e ampliar aqui. Pronto. Criou aquela transição que eu queria que criasse, né? E aí ficou legal pra colocar uma imagem aqui de fundo. Tá vendo? Então eu vou vir aqui, como o professor falou, dentro dessa opção aqui também, não tem só os banners, né? Mas tem materiais de internet, tem fotos do professor Estel e do professor Theo, que faz parte do grupo de pesquisa. Então tem algumas fotos de morcegos aqui. Tem as planilhas, outras obras e por aí vai. Mas eu vou pegar aqui um moceguinho, esse daqui, o Miotis. Ele é endêmico daqui, tá? Do Brasil. E eu quero pegar essa imagem. Então eu vou copiar essa imagem. Eu vou colocar aqui de fundo, colar. Porque eu achei que ela talvez ficasse legal. Então eu vou usar ela. Então eu vou vir aqui, né? Em posição eu vou botar ele no fundo. Nossa, mas aí o nome ficou difícil de enxergar. Mas aí você pode vir aqui e modificar, né? Pra botar branco. Mas não tá com tanto destaque. Vamos em efeitos e vamos colocar um sombreado, por exemplo. Quero um sombreado amarelo. Ou quero que fique essa opção aqui. Com intensidade maior. Não sei se vocês conseguem ver a diferença. Ou eu posso botar um contorno. Um contorno amarelo. Pra dar destaque. Então vai ser alguma coisa que combine com a arte que você queria. Né? Pode ser assim também. Mas eu gostei daquele que tá com a bordinha amarela. Vocês vão colocar da maneira que a criatividade viu vocês mandar, tá? E como o miotinho, ele é incetívoro. Ele é um bichinho incetívoro. Gente, esse bichinho aqui come tanto mosquito. Controla tanta praga. Vocês não têm noção. Adoro miotinho. Então eu venho aqui e vou colocar um incetívoro. Vou reduzir essa fonte pra síntoma. Eu acho que vai ficar um tamanho legal. Não gostei. Então eu venho aqui e aumento. Vou aumentando o gradativo de 7. Ficou legal. A cor eu vou mudar. Eu vou colocar a cor amarela. Vou adicionar aqui. Vou colocar a cor amarela, tá? Ficou assim. E aí em efeitos, lembra que a cor estava amarela? Eu vou colocar a cor branca pra ficar o oposto do título. O subtítulo ficar o oposto. Eu acho que fica um efeitozinho legal. E aí eu coloco aqui. E agora você já tem seu título e seu subtítulo aqui, tá? E aí você pode adicionar caixinhas de texto, como você preferir. Aqui você vai controlar, por exemplo, se ela colocar o texto aqui. Você vai colocar dentro da caixinha que você selecionou esse espaço, né? E aí você vai colocar um... Deixa eu ver aqui. Um banner. O banner de incentivos. Você vai colocar um texto como esse aqui. Deixa eu ver se vai copiar. Copiou. E aí eu vou colocar com a letra 2. Vai ficar menor. E aí você vai colocando da maneira que você achar que vai ficar interessante, tá? E aí aqui você consegue fazer com que ele fique com o alinhamento que você desejar. Vou colocar aqui na cor branca pra vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor. Aquele espaçamento que eu falei pra vocês. Pra poder caber em um espaço. Aqui, ó. Reduzi aquele texto que não cabia nesse espaço. Agora cabe. Claro que vocês não vão deixar um negócio assim. Precisa ser legível. Mas... Olha como tá legível. E aí eu vou editar depois. Esse negócio que como eu copiei e colei, ele não veio com a configuração legal. Mas lá na hora que vocês estiverem editando, vai estar com a configuração legal. Mas eu não gostei que ficou assim solto. Eu quero colocar um elemento pra poder deixar essa frasezinha mais destacada. Você pode vir aqui e pegar um quadradinho. Coloca aqui no tamanho que você desejar. E aqui em cima, nessas opções também que você tem de edição, você pode deixar ele mais transparente. Então você vem aqui em transparência, ó. Trouxe o destaque que você queria, mas eu ainda consigo ver o miotinho lá no fundo. Então essa é uma opção que vocês podem utilizar. Gente, tudo aqui que eu tô mostrando pra vocês não é exatamente a ordem do que você precisa fazer. É só uma maneira de utilizar essas configurações, tá? É pra isso que serve a oficina. Pra mostrar pra vocês como é que vai mexer nessas configurações na prática, tá? Aí aqui, os agradecimentos. Eu vou vir aqui, vou pegar aquela logo que eu mostrei pra vocês da UF, tá? Então eu vou pegar essa logo. Ctrl C. Ctrl V. Pronto. Deixa eu reduzir ela aqui, tá? E aí, lembra que eu falei pra vocês que ela não ia ter tanto destaque no preto, por exemplo? Deixa eu tirar aqui a edição dela. Ela não fica com o mesmo destaque que ficaria se tivesse com aquele efeitozinho, tá vendo? Então eu vou colocar o efeito brilhante, ele vai direto pro preto, tá vendo? E você vai colocar na opção branca. Ai, desculpa. E aí vem aqui, tiro de foco, aumenta a quantidade, aumenta o tamanho até onde está necessário. E aí, dê um destaquezinho pra aquela logo. E aí vocês vão colocar todas as logos necessárias pra noite do morcego, tá bom? E aí, assim, você vai conseguindo moldar da maneira que você desejar aquelas imagenzinhas. Ai, quero colocar uma outra imagem. Eu sei que é bem legal. Vou copiar e vou colar aqui. Poxa, mas ela quadrada, não ficou tão legal. Eu queria que ela tivesse uma moldura. Elementos. Moldura. E ele vai lhe dar várias opções. A opção que você achar melhor, você pode colocar. Então, vamos escolher uma aqui. Um interessante. Por exemplo, essa rasgadinha aqui. Vou pegar a imagem, vou arrastar pra cima da moldura e ela já entra direto naquela moldura. Eu posso reduzir aqui, mexer um pouquinho no ângulo e já tem uma outra imagem. Eu posso colocar aqui de canto, por exemplo, pra não cobrir a carinha do miotinho. Ou, aqui em mais, eu venho aqui em desanexar a imagem. E tá aqui a imagem novamente pra eu escolher outra imagem pra ser utilizada. Por exemplo, essa moldura aqui, que ela tem uma bordinha, já veio direto pra borda amarela. Pronto. Gostei dessa. Posso deixar essa aqui. Assim, de cantinho. Ou menorzinha. Porque eu coloquei. Lembra os guiazinhos? Então, aqui eu poderia colocar uma imagem. Colocar duas imagens. Pra ficar duas aqui. Né? Colocar mais um texto aqui. Colocar mais duas imagens aqui de campo. Trago mais um... Ó, essa daqui, a imagem de fundo. Como você vai deixar de fundo, você vai vir aqui em mais. Vai vir em bloquear a imagem. E você bloqueia ela lá. E aí eu consigo mexer sem mexer ela. Porque já que ela é o meu plano de fundo, não tem porque eu tá mexendo nela, né? E aí eu venho aqui, clica, segura e agrupa. Agrupei aqui. Pronto. Agrupado aqui, eu consigo, por exemplo, duplicar essa imagem. E aí eu consigo fazer um outro texto aqui. Tá vendo? Eu consigo fazer um outro texto menorzinho aqui. Com alguma informação diferente. Ah, esse aqui eu não gostei. Não queria que tivesse com esse fundo. Pra não atrapalhar a cara do miotinho. Você remove esse fundo. Traz esse texto mais pra frente. Pode deixar ele um pouco mais espaçado. Pra dar pra ver um pouco mais a imagem do fundo dele. Tá vendo? Pronto. Tá um texto mais espaçado. Ele vai ocupar dois espaços. Mas esses espaços, eles são só guias. Não necessariamente você precisa usar fielmente sempre esses espaços. E aí, aqui eu quis colocar também um efeito pra dar um destaque maior. Esse efeito de contorno, ele sempre dá um destaque maior. Então, o efeito de contorno, amarelinho. O azul. O vermelho. O preto. E aí, vai ter um destaque maior nessa frasezinha. E assim, vocês vão conseguindo montar. Eu acho que eu fui um pouquinho rápido. Não sei se vocês me acompanharam. Mas se vocês estão conseguindo, não tiverem conseguindo, me dá um alô. Pronto. Gostei dessa opção aqui. Vou ficar com ela. Um exemplo, tá? Você vem aqui em compartilhar. E aqui, você pode compartilhar esse link com outras pessoas. Clicando aqui, você consegue com que qualquer pessoa consiga ver esse link. E na opção aqui, você consegue ver se a pessoa só visualizar, da pessoa poder comentar, como eu falei pra vocês aqui nos comentários, ou da pessoa também poder editar, tá? Botei aqui só visualizar, por exemplo, tá? E aí, você vai vir aqui em baixar. Você quer baixar ele. Você pode baixar ele em PNG, ou você pode baixar ele em PDF, ou PDF para impressão. Vai ser um PDF um pouquinho melhor, tá? E aí, aqui vai ter as opções de você adicionar outras coisas. Como exemplo, achatar pra PDF, que ele vai ficar com a qualidade um pouquinho melhor, dos designs. Mostrar marcas de corte e sangria. Então, ele vai vir com a margenzinha de impressão, pra garantir que nada da imagem vai ser cortada, tá? E ele vai vir com guiazinhas também, pra na hora de cortar. Então, esse daqui é bem legal. E tem essas outras opções aqui. Essa opção é ideal pra impressões profissionais. Ela é Pro. Então, pra quem tiver, é bem interessante utilizar ele, porque vai trazer uma imagem com a qualidade um pouquinho maior, tá? E aí, você pode salvar essas configurações de download, pra sempre ser dessa maneira. Pra você não ter que fazer esse processo toda vez. Ou você só pode direto baixar, e aí ele vai baixar no seu computador, tá? Ai, mas ele vai baixar com que título? O título, ele sempre fica aqui nessa aba, que você pode editar sempre. Então, eu posso botar, por exemplo, Morcegos Insetívoros 2024. E aí, eu sei que é o BANA de Morcegos Insetívoros do ano de 2024. E essa é uma maneira que a gente pode estar utilizando. Alguma dúvida? Eu acho que não. Eu fui um pouquinho rápido, tá, gente? Então, se alguém tiver alguma dúvida, mais uma vez, tá? Meu e-mail aí, vocês podem falar com o público. Principalmente quem for da organização da Noite do Mocego. Quem não for também, tá? Meu e-mail aí, se você é à vontade, pra me mandar mensagem, tá? Eu vou mandar pra vocês aqui agora a lista de presença e a avaliação da apresentação, tá? Então, eu vou pedir pra cada um de vocês que participou, pra que avalie. A lista de presença, ela só vai valer com a avaliação, tá? Então, por favor, preencha a avaliação. E, mais uma vez, se eu puder ajudar de alguma forma, é só me avisar. Então, eu vou mandar o link aqui pra vocês, tá? Se a pessoa tiver alguma coisa a acrescentar. Os primeiros formes aí, a lista de presença, tá bom? Eu vou assinar. E o segundo formes que eu vou mandar aqui, é a de avaliação. Então, vocês vão avaliar essa oficina. Eu espero que todo mundo tenha sanado as dúvidas. Mais uma vez, o objetivo dela era, de fato, explicar como funcionam as ferramentas que tem dentro do Canva. Explicar um pouquinho sobre como utilizar as imagens. E fazer com vocês uma artezinha. Presencialmente, daria pra eu fazer melhor com vocês, né? De fato, com vocês. Mas, online também deixava a opção de mais pessoas participarem. Então, por isso, eu fiz tudo online. Agora ele avisa. É claro, eu queria a paz. E aí, por isso, eu também deixei um e-mail. Porque, sabendo da limitação do online, eu sabia que muita gente não ia fazer, de fato, comigo. Então, precisando. Então, tá aí os dois links. Eu vou fixar aqui, tá? E vocês podem avaliar e colocar a presença. Aqui, só vamos corrigir a tabela do cheiro para gerar o dia 2014. Eu recebi uma coisa de uma revista aqui, a aula, para publicar a bibliometria de Chagas. 900 pontos. Dia 2014 e 2017. Gente, eu queria agradecer quem participou, né? Que tá aí respondendo a avaliação. Acho que, pra nós, é que é muito importante. Eu queria agradecer a Amanda por ter se disponibilizado a fazer essa oficina. E é isso, né? Com isso, a gente, de certa maneira, a gente já começou algumas atividades desse evento, que é a Noite do Morcego. Mas essa é a primeira, eu acho que é a primeira atividade formativa, exatamente, né? Porque a gente, quando faz esses eventos, a gente tem a preocupação também de dar pelo menos uma base para quem vai nos ajudar, efetivamente, a tocar o evento. Seja nas escolas, porque o evento vai ser realizado em diversas escolas. Em Ilhéus, aqui em Feira de Santana, em Andaraí e lá em Barra. E aqui, também, efetivamente, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, quando a gente vai ter um ciclo de palestras, vamos ter algumas mostras artísticas, a apresentação de trabalhos pelos alunos da Educação Básica, que vão ter trabalhado algumas semanas, aí, durante o semestre, para produzir um material para apresentar aqui na Uefes. É uma maneira da gente estar, na verdade, não é estar presente na Educação Básica, é que a Educação Básica se faça presente dentro da Universidade, também abrindo as portas da Universidade para professores e alunos da Educação Básica. E, finalmente, o motivo todo dessa movimentação, que é a trilha, que esse ano, como no ano passado, vai ser realizado no Antares, no dia 14 de outubro, abrindo a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nas atividades da Noite do Morcego. É isso, eu queria agradecer novamente à Amanda. E agradecer a presença de todos. Eu vi que a professora Juliana estava aí, não sei se ela está por aí ainda. Ela está lá de Andrade, ela está aí. A Maria Clara tem uma pergunta, por favor, pode falar. Estou nesse segundo formulário de avaliação. Tem algumas perguntas sobre o aprendizado sobre o morcego, essas coisas assim. Só que a oficina não foi voltada para essa parte. Então, você joga uma avaliação ruim. É bem isso mesmo, é justamente o objetivo é esse, Maria Clara. Será que dentro dessa oficina a gente cumpriu esse objetivo? Porque era um objetivo também, entendeu? Eu vou te dar a minha opinião pessoal. A Amanda foi colocando alguns pontos, mas será que foi suficiente? Aí é uma avaliação pessoal, entendeu? Entendi. Mas pode, mas se você achou que não, que eu acho que você achou que não. Então, coloque uma... Seja sincero. Seja sincero, porque para nós só... Prometo que eu não vou ficar chanteada. É, porque é importante a gente ter esse retorno, entendeu? Puxa, então a gente precisa melhorar nesse sentido, né? Nesse tipo de atividade. Então, eu acho que é... Esse retorno é muito importante, Maria Clara. Mais alguma dúvida? Eu queria só chamar a atenção dos conteudistas, né? Por exemplo, Maria Clara, Pleide, né? Que eu me lembro aqui. Dos que eu estou vendo na minha tela Bruna. Que é o seguinte, existem alguns elementos que eles são fixos, né? Então, a Amanda comentou lá dos patrocinadores embaixo, então, os logos. Então, isso não deve ser uma preocupação muito grande para os conteudistas. Porque isso aí vai ser um material que vai ser igual em todos os itens. Então, não se preocupe muito com isso. Se preocupe com o conteúdo específico mesmo, né? Então, o que é o texto que vai estar associado. Que são as imagens que vão estar associadas. Que isso é o que é o mais importante. Tá bom? Que bom, viu aí o retorno, Amanda, da Flávia Oliveira? Muito bom. Então, é isso. Podemos encerrar, Amanda? Eu acho que sim. Gente, esse material vai estar disponível para vocês no canal do YouTube da Zonós UFs. Então, é só colocar lá. Dê um Google, né? YouTube Zonós UFs. E vocês vão ter acesso de hoje até amanhã. Esse vídeo vai estar disponível lá no canal também. Para quem quiser revisar algum ponto. Tudo mais. Desde que a autora, que a Amanda, aprove, né? Autorize. Com certeza. A veiculação. Tá bom? E aproveitando que falou do YouTube, gente. A gente vai começar a postar alguns vídeos lá em relação a conteúdo também. Não só de morcegos em si, mas também laboratoriais e por aí vai. Então, quem puder acompanhar vai ter coisa nova por aí. Obrigada, gente. Então, eu acho que a gente pode finalizar aqui. Mais uma vez, meu contato tá aí. Qualquer coisa. Fechando a sala. Não, durante a semana. Porque são muitos, né? É, ninguém vai tentar entrar também. Tá me chiquitando aqui. Porque eu tive que ir lá na nossa. Tá? Tá tudo aqui com a câmera? Ela tá aqui com a câmera. Ela tá aqui com a câmera. Tá. Tá. Tchau.